bom dia galera do canal animal bem vindos ao vlogão número 36 continuando essa reforma aqui da casa com o homem que não para quieto na hora que a gente vem com a pedra ela fica no nível e a pedra vai segurar ele também beleza entendeu? aí aqui ó gente essa aqui é a caixa do interruptor que liga algumas luzes aqui perto da piscina né e como ela fica exposta aqui a chuva aí eu tô vendo que pode cair bastante água por aqui o que que acontece? a gente vai fazer a troca desse interruptor porque às vezes sozinho ele liga ou desliga a lâmpada porque tá dando algum tipo de curto né e olha como tá a situação desse negócio olha esse fio aqui no meio passando que coisa irigosa pronto pessoal já fizemos aqui a troca dos fios a troca da caixinha já testamos tá funcionando agora vamos fechar então ó por uma questão de garantir que não vai escorrer água e não vai estragar de novo aqui o interruptor não vai entrar água aqui por esses buraquinhos por exemplo vamos fazer um negócio muito radical vamos fazer um negócio muito radical a gente vai fazer tipo uma calha né pai é um telhado um telhadinho pra caixa de luz olha só que coisa só no canal animal você vestir por invenção graças ao homem que não para quieto assim nós vamos fazer assim vamos colocar essa fita essa mantinha aqui e faz assim ó colar ele aqui assim ó que a água passa e vai embora e aqui dá uma levantadinha assim ó e fica um telhadinho viu só? e essa fita ela é pra telhado mesmo ela não deixa se você colar bem ela ela não deixa a água passar certo? e pra arrancar isso aí você arranca a parede junto de tão dura que ela é aqui a gente tá fazendo um escape pra água porque aqui é a bomba da piscina quando liga ela passa por aqui isso aqui esse pedação todo aqui ele enche de água ó e a água simplesmente sobe e invade essa parte toda aqui né então o que a gente vai fazer a bomba d'água vai sair a água dali vai passar aqui por esse cano vai subir esse pequeno pedacinho aqui ó e vai seguir pra lá ó até lá pra longe ó e aí depois daquele pedaço que tá ali no centro da tela ela vai direto pra aqui minha mãe está aprontando isso aqui tá parecendo um taco mexicano hein aham você está aprontando alguma coisa pra almoço ou não? aqui tem a mozzarela já ralada alfacinha tomatinho em cubos a carne com o chili seria o feijão já pronto temperado e aqui temos uma cobaia sim tem mais aqui vira ela pra mim mãe pra gente mostrar o que aconteceu ah nessa daqui deu erro erro fatal pois é queimou um pouquinho é mas nesta outra aqui aí já deu certo ai meu deus tá bonitão hein sim ó galera já tem alguns alguns taquinhos já montados aqui é na hora de montar essa massa é muito delicada é que o Fábio não filmou eu fazendo a massa então qualquer coisa ela quebra então tem que fazer com muito cuidado colocando a carninha aí eu vou pra cá coloco um pouquinho de tomate em cubos alface picadinha essa é a sequencia e a mozzarela raladinha e ai junto chegando aqui os tacos pessoal aconteceu de novo os gatinhos da baconzita sumiram eles estavam aqui como vocês viram no vídeo de ontem minha mãe de manhã fez o vídeo né ela tinha falado que eles tinham sumido aí a tarde eu fui filmar eles estavam aqui onde foi que você colocou os nenés menina ai que sonho onde você pôs os nenés bom uma coisa é fato hoje a tarde eu vim passar aqui e eu vi que o sol bate justamente aqui ó umas nove horas mais ou menos então isso aqui fica muito quente isso aqui é tudo de plástico né então vamos procurar pra ver se a gente acha no quintal onde será que ela pôs os gatinhos de novo porque não é possível que toda vez ela suma com os gatinhos e por que tá sumindo com os gatinhos né eu acho que ela tirou dali por causa do calor vamos ver se a Madalena sabe de alguma coisa Madalena você viu os gatinhos? tá num lugar óbvio de novo? eu passei por lá? é? tá aqui pertinho atrás de mim? tá bom vou dar uma olhada obrigado Madalena então opa eu tô ouvindo um barulho eu estou ouvindo um miadinho ah eu já vi onde que eles estão eu achei um gatinho ai que barato gente eles vieram pra cá olha eles já estão enxergando direitinho ó já estão de olhinhos abertos então eles estão vindo sozinhos pra cá agora cadê o outro? eu tô ouvindo dois miadinhos ah já vi ele tá aqui atrás ó vocês estão vendo ali se mexer ó dá pra ver os olhinhos ali ó oi gatinho bonitinho ó tem esse branquinho que tá aqui na frente e tem um outro que tá ali atrás ó tá com a cara de sono deixa eu ver se consigo focar lá achei eles estão aqui ó tiratão espuleta danadinho é falando em bebê e falando em adaptação dos bichinhos no meio ambiente no ambiente novo olha quem a gente trouxe aqui ó deixa eu filmar daqui mano pera aí olha quem a gente trouxe aqui a dona Maria Pia a gente acha que já tá na hora ela tá muito grandinha pra ficar naquela gaiolinha então vamos fazer o seguinte pra não ser uma coisa muito radical a gente vai abrir lá o galinheiro vamos soltar as galinhas e aí a gente coloca a caixinha com a Maria Pia lá dentro é dizer que vai sair não dizer isso aí não é o problema o que eu quero... é o problema dessa teia sério olha quanta teia tá um triplex aliás ontem à noite eu fiz umas fotos eu vou mostrar as fotos que eu tirei dos bichos aqui ontem à noite posso? pode 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 pera lá aproveitar que pode estar longe força força então então ainda consegue passear pronto vamos aproveitar rapidinho vamos entrar vamos ó a Gisele já vai lá pra cima porque ela é malandrona mesmo enquanto isso aqui o Bacon já tá escalando ali a bananeira né Bacon? tá escalando bonitão? Donzela essa aqui é a donzela lindona não importa e agora tá aqui a nenê ó já se assustou tá vendo ó mas deixa vamos deixar as duas aqui um pouquinho vamos ver ai Gisele que susto que você me deu sua doida para você ela grita para mas foi ela que me bateu Gisele quase que me belisca aqui olha lá tá vendo ó tá que foi de boa vamos ver ó é vai ver não tá ó clarinha tá chegando é mais velha que a donzela a donzela é a penúltima meu agora que eu tô olhando de perto as duas são iguaizinhas será que é a mãe ó olha lá ó mãe tá super de boa viu ó ó como ela é muito pequenininha vai bater tá vendo ó isso aqui chama-se dominância e era aqui agora ela sabe que quando chegar a cair comida ela vai ter que dar preferência para as galinhas mais velhas sim por isso que a gente faz o seguinte a gente ali no galinheiro ó no coleirinho delas eu costumo jogar a comida aqui atrás ó aqui atrás desse negócio porque as pequenininhas a Morgana exatamente a Morgana e ela vão poder comer ali atrás tranquilamente o que que você achou da nova da nova amiguinha Mané aí bateu de novo não bate forte olha lá tá cheio de bairro no bico mas não tem problema não não dominância isso aí faz parte os gatos também apanham entre eles não é bom Gisele tenta pegar a Gisele tá tá sonhando em pegar lente da minha câmera eu não vou deixar porque eu tenho muito carinho pela minha câmera né eu sou a cabeçuda na minha câmera é muito legal só o fato dela ter apanhado de uma galinha já prova que ela é fêmea também ah é verdade os galos não iam bater a mesma coisa acontece entre os coelhos as coelhas batem nas coelhinhas e os coelhos batem nos coelhinhos hum hum ó e assim como as galinhas mais velhas batem nas mais novas os galos batem em todas as galinhas sim só que o galo mais velho bate no galo mais novo o que acontece é que entre o rei e os mistureba as mistureba pra quem não conhece esse que está aqui ó esse bonitão aí né o Gisele está fazendo malabarismos é aliás arabalismos né ara-ra-balismos hum essa foi mó essa não foi mó ó ela tá com uma corda igual aquela dos romanos não é ah é ela pode tomar café agora não é tá pendurada danadinha gostosinha gostosinha gorda esses dois aqui ó ó o mané e o Pancho quem estava com saudade dos papagaios gente olha ele aqui ó ê beleza ó Gisele enquanto eu fico aqui dando atenção aos papagaios ela fica com ciúmes ela fica se exibindo ali ó parecendo uma morcega olha minha ara-ra é uma morcega divertida Gigi dali abre 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 a nossa mocida docs vocês estão berrando muito cara tá vendo aqui todo mundo compete por atenção ó eu sou a estrela do canal eu quero aparecer olha que linda olha que linda um metro né? Dizem que o macho ainda é maior do que a fêmea. E Gisele tá ali ó, continua doidona ali ó. Vai voltar pra grade. Vai voltar pra grade. Né garotinha? Você quer bicar mamãe? Você quer bicar? É? Quer bicar? Eu não tenho fruta na minha mão. Eu não tenho fruta. Você não vai me bicar não, tá? Tem vergonha. Olha, e a questão da dominância de um animal que o outro, também tem na variedade das espécies. Entre os papagaios a gente não viu nada sobre essa questão. Mas entre os papagaios e uma arara, eu não sei se é pela questão do tamanho do bico ou se é pelo comportamento da Gisele, mas aqui dentro do galinheiro, de todos os bichos, ela é quem impera. Ninguém chega perto dela. Os papagaios tem o segundo lugar na hierarquia. As galinhas respeitam o espaço deles, ninguém invade nada. Tanto é que se eles estão no chão comendo a ração aqui das galinhas, que às vezes cai ó, as galinhas abrem espaço pros dois. Agora, se chega a dona Azulzinha aqui ó, dona Gisele, aqui ó, todo mundo só de perto né bicharada. E vai encontrar a menina de novo. Ó, e a bichinha danadinha tá aqui atrás ó, escondidinha, escondidinha. Tipo, enquanto ela não vê, significa que ela tá escondida. Olha como ela é linda gente. Deixa eu dar um foco decente aqui ó. Olha lá, que bonitona. Oi meninona bonita, tudo bom com você meninona bonita? É gente, chega dela ficar naquela gaiolinha pequenininha. Ela já tá grande demais pra aquilo ali e tá na hora dela fazer grandes amizades né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.